Não sei se o Filipão vai fazer a luz como fez de 97 a 2000, na época das vacas gordas da Parmalat Não sei se ele vai fazer a luz como fez na Copa do Brasil de 2012, mas tudo se escureceu depois do Brasileirão em que o Palmeiras caiu, embora já não fosse mais ele treinador, mas também já estava nas horas de rebaixamento do Brasileirão de 2012 Mas eu respeito demais a história do Filipão, não só respeito, admiro tudo que fez pelo Grêmio, tudo que ele fez pelo Brasil em 2002 o que não conseguiu fazer em 2014, seleção de Portugal, tanta coisa maravilhosa que ele fez É aquele tiozão, o Filipão, que faz um monte de coisa errada, alguns modos errados, alguns métodos errados Mas é aquele cara que vai lá, o tiozão, e pega o brigadeiro antes de que possa se pegar, sabe, o bolo antes de cortar o bolo ele vai lá e pega o brigadeiro, esse é o Filipão E falo aqui como torcedor, não se pode falar mal do Filipão no Palmeiras Era que se discorde dos métodos, os resultados finais são maravilhosos E mesmo não sendo tão feliz em 2012, não dá para ser Filipão sempre E não deu certo, mas vai dar sempre certo quando ele retorna a uma casa onde ele foi tão feliz E onde ele fez tanta gente feliz, mudando a história, mudando o jeito de treinar, de pensar E treinando até a imprensa e a torcida tão exigente, tão corneta do Palmeiras O Filipão não era o meu nome ideal para agora, mas ele vai ser sempre o ideal de palmeirense Então, mesmo não sabendo quem que eu contrataria sem o Abel Braga Que eu também não tinha certeza que ia dar certo Eu sempre posso dizer, imaginar que com o Filipão as coisas ficam mais certas, ainda quando erradas Então, vamos lá, vamos lá